O ministro da Economia defendeu em Davos, na Suíça, durante o painel do Fórum Econômico Mundial, que o Brasil vai crescer mais do que economias desenvolvidas e se livrar da inflação. O fórum segue até esta quinta-feira e reúne mais de 2 mil líderes políticos e empresariais nos Alpes suíços. Durante o painel, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu uma maior integração entre os países para o crescimento mundial. Para Guedes, nações que agem para retardar o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, podem ficar para trás. Paulo Guedes lembrou que o Brasil está pronto para fornecer alimentos para o mundo e também para receber investimentos em energia limpa, como a solar e a eólica. O ministro acredita que o Brasil vai crescer mais do que economias desenvolvidas, por conta das decisões tomadas para enfrentar a Covid-19. O Brasil vai crescer mais do que economias desenvolvidas e provavelmente vai crescer mais rápido antes do que economias desenvolvidas.